Eu achei, olha aqui, rejuvenesce, repõe o colágeno, hidrata a região íntima, rejuvenesce a região íntima e vulvar, diminui a flacidez da pele na região íntima, aumenta a firmeza da pele, repõe o colágeno perdido na região íntima com a idade. É uso diário e 24 horas de hidratação. Aplicar diariamente na área externa da região íntima, limpa e seca, até completa a absorção. Melhor depois do banho, né, você já passar. Ele é R$29,99, depois ele vai, ele tá R$20,99 na oferta, né, de lançamento, com 26% de desconto, depois ele passa pra R$29,99. Vamos ver o cheirinho, né, já. Depois eu conto se deu certo, tá? Mas vamos ver já o cheirinho. Ele é spray. Nossa, que cheirinho bom! Amei o cheirinho. Que cheirinho gostoso, my friend. Ó, ele é assim, ó, sprayzinho. Mas tá ruim, ó. Ah, ele é assim, tipo um serum, ó. Peraí, vou mostrar, ó. Olha isso. Ó, ele é aguadinho. Ele não é muito grosso, não, tá? Ele é meio aguadinho, meio líquido, ó. Olha aqui, ó. E o cheiro é bem gostoso. Gostei. Hum! Aí eu cuido de tudo, my friends, do corpo, assim, sabe? Eu gosto de me cuidar bem, né? E gosto de mostrar pra vocês as novidades no canal. Então, gostei do cheirinho. Cheirinho muito bom. Nossa, que cheirinho gostoso. Hum, nossa, amei demais o cheiro. É um cheirinho floral, assabonetado. Amei, my friends. Vou contar pra vocês depois. Só vim apresentar o produto, porque hoje é dia 25 do 11, né? Vou usar, 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 usar bastante. Vou contar tudinho pra vocês. Se ele não deu coceira, alguma coisa assim, tipo, que mal está, alguma coisa assim, eu já venho contar. Tudo, my friends. Mas, a partir de três dias, uma semana, eu já conto tudo pra vocês, tá? Então, esse foi o lançamento da Abelha Rainha, catálogos cosméticos, né? Que é esse catálogo aqui, que vocês podem encontrar na Shopee, podem encontrar. Mas, é bem melhor você comprar com a sua revendedora. Fala a verdade, atendimento é VIP. Né? Você fica por dentro de tudo. Ela manda os catálogos novos. É bem melhor, my friends. Ache uma revendedora Abelha Rainha aí na sua cidade, que é melhor, viu? Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus e até o dia de voltar com ele. Podem me cobrar, tá? Podem mandar mensagem no meu Instagram, lenicarvalho1, se quiserem, né? Mas, vocês sabem que eu volto com tudo, com todas as resenhas prometidas no canal. Vamos cuidar de todas as partes do corpite, tá? Tchau, beijos, até outro vídeo. Tchau!